Voltamos ao vivo para Pinhalzinho, onde acontece o júri de Fabiano Kipermaia, acusado de matar duas professoras e três bebês no ataque à creche de Saudades, dois anos atrás. Geovã Petri, o réu já chegou aí no local? Não, ainda não, Lucas. A previsão era de que ele chegasse aqui ao fórum por volta de sete e meia da manhã. Por conta da chuva, pode ser que tenha acontecido algum atraso, mas a gente pode perceber aqui, o Roberto Bortolanza vai mostrar para a gente, a polícia militar já faz aqui a preparação para a chegada do acusado. O aparato de segurança já está montado, segurança esta que se dá ao redor aqui do fórum. Nós estamos na lateral do fórum, aqui de Pinhalzinho, onde daqui a pouco, então, deve chegar o suspeito desta chacina que ocorreu no dia 4 de maio de 2021 em Saudades. Então, todo este aparato, então, ele está montado. A gente só aguarda agora a chegada, então, do suspeito. E a gente tem, para mostrar para você que nos assiste aqui no SC Noir, os detalhes de toda esta ocorrência que tomou proporções nacionais e também para fora do país sobre este caso, infelizmente, que deixou três crianças menores de dois anos mortas e também uma funcionária e uma professora. O acusado invadiu a creche pró-infância Aquarela em Saudades no dia 4 de maio de 2021. O ataque matou cinco pessoas, duas funcionárias da creche e três crianças. Ele também é acusado de outras 14 tentativas de homicídio. No dia 5 de maio de 2021, o acusado teve a prisão preventiva decretada. A Justiça negou três pedidos de insanidade mental nos dias 5 de maio, 23 de junho e 7 de julho de 2021. No dia 5 de agosto de 2021, durante a audiência online, o juiz decidiu ouvir o jovem pessoalmente. No mesmo mês, no dia 24, a audiência foi presencial em Pinhalzinho. O advogado apresentou um laudo particular e o juiz deferiu o pedido para fazer o exame de insanidade mental realizado pela Polícia Científica de Blumenau. O laudo foi concluído no dia 19 de outubro de 2021 e o juiz pediu mais detalhes para o perito. A partir disso, em 2 de fevereiro de 2022, o juiz decidiu que a questão da insanidade mental seria definida no júri. Então, a defesa, no dia 7 de fevereiro, questionou em primeira instância para um novo exame de insanidade mental, que foi negado. No dia 1 de março de 2022, a defesa recorreu e entrou com o recurso pedindo um novo laudo. O Tribunal de Justiça negou o pedido no dia 28 de junho de 2022. No dia 11 de outubro de 2022, o juiz decidiu que o caso iria para júri popular, no dia 9 de agosto de 2023. Pois é, a gente permanece, então, ao longo do dia aqui em Pinhalzinho, acompanhando este júri que promete ser longo, até porque a perspectiva é de que ele se encerre amanhã à tarde, início de noite. E conversando aqui com a polícia militar que está fazendo o aparato, há um atraso na chegada do acusado em um pouco mais de 20 minutos. Ou seja, nós teremos o início da escolha dos jurados por volta de 9 horas da manhã. Em frente ao fórum aqui de Pinhalzinho, já um número grande de pessoas que querem acompanhar este julgamento. Haverá distribuição de senhas e a gente continua aqui, então, acompanhando este julgamento neste dia de bastante chuva aqui no oeste do estado de Santa Catarina. Volto ao estúdio.